Fulano de tal, eu te domino. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu trago aqui uma simpatia de dominação, uma simpatia muito forte. Uma simpatia que eu indiquei para algumas pessoas e obtive ótimos resultados. Então resolvi trazer aqui para o canal. É uma simpatia inédita, você não vai ver em nenhum outro lugar do YouTube. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e já deixa o seu like, porque o seu like é mágico. E não se esqueça, ainda dá tempo de você participar do ritual coletivo Caldeirão Cigano do Amor. O valor de troca é 50 reais e você pode fazer qualquer pedido aí no campo amoroso. União de casais, afastamento de rival, proteção do seu relacionamento, qualquer tipo de pedido. Você pode fazer a sua inscrição até amanhã, domingo, dia 22, até o meio-dia. Garanta a sua inscrição. Ritual coletivo Caldeirão Cigano do Amor. Então nessa simpatia de hoje, como é uma simpatia de dominação, a pessoa vai ficar completamente apaixonada por você, ela vai te ligar, o seu nome vai ficar martelando na cabeça dela e ela não vai ter outra opção, a não ser entrar em contato com você. O seu nome não vai sair dos pensamentos dele, tá certo? Então faça com muita fé, com muita força de vontade, acreditando que vai dar certo. Lembrando que não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, não tem hora. Pode ser feito de qualquer pessoa para qualquer pessoa, tá? Então para a gente começar, vocês vão precisar de um papel em branco, sem linha, sem pauta, pode ser desse tamanho aqui mesmo. Primeiro você vai escrever três vezes, tá? O nome do seu ser amado pode ser qualquer cor de caneta menos a lápis, tá? Então aqui eu vou escrever o nome da Florinda. Está aí, aí você vai dobrar, tá? Umas duas vezes, não tem uma quantidade de dobras, tá? Pode ser aí umas duas vezes, tanto faz se é para dentro ou para fora, tá? Está aqui. Lembrando que para quem eu indiquei, essa simpatia, a simpatia funcionou, tá? Eu só trago simpatia aqui no canal que funcionou, tá? Simpatia que não funciona, eu não trago aqui para o canal. Agora o que vocês vão precisar é de um chinelo seu, tá? Tanto faz o pé esquerdo ou o pé direito. Vou utilizar aqui o pé esquerdo, tá? Você vai fazer o seguinte, na sola, tá? Você vai colocar assim o papel, tanto faz, tá? Se é assim ou assim. Eu vou fazer assim que é mais fácil. Aí você vai pegar fita durex, tá? Assim. Vai retirar o pedaço. Você vai prender este papel com o durex. Deixa bem presinho, tá? Está aí. Agora, durante 24 horas, tá? Enquanto você estiver com este chinelo, tá? Não é para você ficar 24 horas com o chinelo, tá? É sempre que você for utilizar o chinelo, né? Um exemplo, você chegou do trabalho, você vai colocar este chinelo e você vai fazer isso que eu vou falar para você, tá? Ou se você estuda, chegou da faculdade, chegou do colégio, enfim. Quando você estiver em casa sossegado ou sossegada, tranquilo, você vai fazer isso, tá? Então, você fez isso, prende bem. Você pode colocar mais durex aqui, não tem problema, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai estar com o chinelo calçado, tá? Você vai estar com o chinelo calçado. Então, de vez em quando, quando você for andar, o que que você vai fazer? Você vai bater, tá? O pé esquerdo com o nome, né? Ele vai estar embaixo ou dela, né? Você vai bater com o seu pé esquerdo no chão, assim. Vai falar. Fulano de tal, eu te domino. Fulano de tal, eu te amarro. Fulano de tal, você só vai ter pensamentos em mim. Então, você faça o pedido que você quiser, tá? Eu estou dando aqui alguns exemplos, né? Algumas frases fortes, né? Justamente para mexer aí com o seu ser amado, né? Mas você pode utilizar a frase que você quiser, sempre mentalizando o seu ser amado. Ele sendo dominado, ele estando aos seus pés, ele realmente querendo ficar com você. Ele te ligando, se você estiver desbloqueada, ele te desbloqueando ou ela, né? Te desbloqueando. Realmente, você vai fazer os pensamentos dele ou dela voltar para você, né? Então, exemplo. Você está no sofá, né? Aí você vai pegar uma água. Aí o que você faz? Você levantou, né? Colocou o chinelo. Aí você bate. Fulano de tal, eu te domino. Fulano de tal, eu te amarro. Fulano de tal, você só vai ter pensamentos em mim. Tá? Então, você vai fazer isso durante um dia, tá? Mas não precisa ser, como eu falei, não precisa ser 24 horas, né? Se você chegou à noite do trabalho, né? Você faça esse ritual, né? Você faz aí algumas vezes, né? Repete aí esse ritual, né? Algumas vezes. Aí depois você pode dormir tranquilo. Mas deixe esse papel pelo menos por 24 horas. Retire apenas no dia seguinte. Aí no dia seguinte, você pode retirar. E você pode jogar no lixinho da sua cozinha. Não jogue na privada, tá? Pode ser no lixinho da cozinha. E também evita jogar no lixinho do banheiro. Eu tenho certeza que essa pessoa aqui, tá? Esse nome aqui vai entrar em contato com você. Vai te desbloquear e vai te procurar o mais rápido possível. Pra todos que eu indiquei, tiveram sucesso. E você vai ter também. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Já deixa o seu like, porque o seu like é mágico. E faça esse feitiço que eu tenho certeza que você vai conseguir atrair o seu ser amado. Este foi o feitiço de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com os deuses. E até o próximo feitiço. Tchau.